Quando teve alguma resistência, como é que foi a receptividade do pessoal que faz parte da Rodofil mediante essa proposta de legalizar o time, de registrar o time e consequentemente ele fazer parte da associação do bairro Pissar? A princípio, Gerardo, eu encontrei resistência, resistência é essa que eu não quero estar mencionando o nome porque eu seria injusto também com aqueles que não acreditaram. Ou seja, registrar esse time, Gerardo, é um grande sonho que está sendo realizado. O time da Rodofil, eu vou dizer infelizmente, mas infelizmente estava na decadência, sem uma diretoria, sem, digamos assim, sem respaldo nenhum e sem organização. Só porque quando você toca esse nome decadência você abre um precedente para de repente alguém ficar chateado lá, como de outras vezes foi colocado aqui numa entrevista pelo próprio Valdivino e o Valdivino foi meio que mal interpretado, digamos assim, por certas pessoas que pediram espaço e tudo. Então, quando você fala da decadência aí, pode abrir um precedente para a gente dar um espaço aqui para algumas pessoas se pronunciarem. Com certeza, com certeza. Você sabe que o microfone da Eldorado é um microfone democrático. Democrático. Eu acredito nisso. Eu quero dizer, gente, que... Renato, hoje a Rodofil está em decadência, todos nós sabemos, até porque hoje também eu estou doando o meu tempo. Mas quando essa decadência passa, pode ser um reflexo da campanha que o time teve na Copacidade? Não. A falta de estrutura e de organização. Até porque um time sem organização, Renato, ele não vai a lugar nenhum. Digamos assim, hoje eles não têm um time formado. Víde o campeonato que foi feito pela Secretaria Municipal de Esporte, me parece que foram dois times. Hoje eu não tenho nenhum estruturado, ou seja, e de antemão eu convido a todos aqueles que são dirigentes dos times, que me procurem, eu vou passar aqui meu telefone, aqueles que me conhecem, eu vou passar de antemão meu telefone 9952-34212. 9952-34212. E quero dizer também que eu vou estar comunicando a todos aqueles que fazem parte da diretoria dos times daqui de Alessandro Grosso, para mim, para nós sentarmos, e futuramente colocarmos uma liga independente aqui na cidade de Alessandro Grosso. O meu passo, eu dei que foi, eu digo eu, Renato, porque eu fui um dos prepossus para estar registrando o time do Rodofil, talvez ficar independente de qualquer situação política nesta cidade. Até que ponto essa legalização, Marconi, do time da Rodofil pode, de repente, vir acrescentar em algo, a melhorar em termos dessa estrutura que você reclamou? Você disse que não foi reflexo do time da campanha, não foi, você reclamou mais a questão da estrutura. Então, a partir dessa legalização, o que podemos esperar? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Me parece que aqui não tem nenhum time com sede própria. É um dos casos fundamentais que a gente vai buscar. E a organização, quer dizer o seguinte, ao longo do ano, a gente tem que ter um time pronto. Amanhã, a gente vai, poderemos representar o Esmão Veloso em qualquer cidade que esteja aí. Tem de campeonato aqui, micro-região, ou até mesmo a nível estadual. E outra, a gente, sendo conhecido, abre espaço para aquele jovem que destaque, para aquele jovem que pode ganhar surgir um crack nesse time. Por falar nisso, você tem procurado trabalhar a garotada ali do bairro. Eu só te estimulei que, semanalmente, diariamente, durante os seis dias da semana, com exceção de domingo, parece que é do sábado, você está lá, está ainda na garotada, lá na quadra de esporte. Aí é onde que entra a decadência. A Rua do Fio não tem atleta à altura para nós formarmos um time hoje. Então, nós temos que pegar aqui e acolá. E essa iniciativa mesmo, esse tempo que eu estou doando ali na quadra da Rua do Fio, é justamente para isso, para amanhã nós formarmos nosso atleta. O que é que ele inventou esse? Ao secretário, o que ele inventou esse? Que está no mundo dele, eu tenho uma cópia, a Associação Ten, a cópia original. Ela tem sido descascada, Marcóes? Descascado. Inclusive o senhor Baladeira pediu encaracidamente para ele estar indo lá, ele foi lá, verificou. Enfim, isso deixa a gente muito chateado, por ele sabermos que dá a nossa contrapartida, justamente nesses bolsões aí, Zaneta, ao redor de Las Mouros, que está carente de pessoas que a gente não pode só culpar o poder público, não. Nós teremos que fazer a nossa parte. É muito importante isso. A Associação de Moradores do Bairro de Pissar, Zaneta, é uma entidade sem fins lucrativos. Porém, a sua diretoria se preocupa e está ajudando a... Mas, nesse esporte, você tem uma parceria com o Caraquia, né? O Caraquia está indo. O Caraquia é muito importante, porque o estatuto pede para que nós colocávamos um time feminino. Eu vi na pessoa dele, uma pessoa que esforçada há mais de 20 anos, cuida dessa parte do futebol feminino, e eu não poderia ir de antemão de não estar acolhendo ele para nós. Conversei com ele, ele ficou assim um pouco ranzinho, os olhos desconfiados, tipo mineiro, entendeu? Mas ele abriu a mão para mim, abriu a mão, abriu o espaço e... E aceitou. Aceitou. Eu quero dizer que ele é um pai para as meninas, e ele é esmoveloso. Tem um desportista que se chama Caraquia. Esse aí é desportista. Isso é inegável, né? Na verdade, eu sei que recebo críticas, inclusive, porque deu espaço o Caraquia aqui. Mas, enquanto eu estiver aqui na Seme dourado, o Caraquia vai ter o espaço dele aqui. Muitas pessoas eu sei que não gostam. Muitos gostam! Mas algumas pessoas são contrárias. Você está me ensinando isso, né? Eu estou também, esse espaço meu aqui, eu vejo que há pessoas que olham com os olhos diferentes. Então, eu quero dizer que esse espaço aqui não é meu, não. É do povo. É do povo, e eu estou falando, não é o nome de Marconi, Marconi Alves, lá da Rua do Fim. Eu estou falando em todos os homens dos moradores do bairro Pissar, e da cidade de Alas Noveloso. Porque como eu falo bairro Pissar, é um bairro que está agregado à associação dos moradores de lá. Eu quero dizer também que todas as manhãs não fiquem chateadas. Está lá para as portas abertas, de segunda à sexta, das oito às onze, das doze às quatorze. Quero dizer que está aberta para todos lá chegarem. E de antemão, quero agradecer que ele não está aqui, o presidente da associação, que é um menino esforçado, o Rony Mirandinha, ele está lá em Terezinha, outra coisa, a gente sem assessoria não é ninguém. Ele estava lá, as portas estavam abertas, nós conversamos com a diretoria, diretoria essa que hoje eu quero agradecer de antemão. E estou muito contente, porque foi um passo que a Rudolfi deu. Foi um passo que a Rudolfi deu. Eu não estou aqui dizendo que eu vou fazer aquilo. E também, eu fiz a minha parte. Eu também quero dizer aqui, no microfone da Eldorado FM, que eu tenho o meu projeto, da parte de esporte, eu cumpri com a Rudolfi. Eu cumpri com a Rudolfi, porque a partir do momento que o Mirandinha abriu um espaço para mim, ele como presidente, e o diretor abriu o espaço, eu estou muito contente, fiquei bastante contente, e minha área não é essa. Minha área é meio ambiente. Eu quero dar um passo muito importante, que é chamada Agenda 21. é chamada Agenda 21, Agenda 21. Agenda 21, é um documento elaborado durante a conferência da ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, em 1992, no Rio de Janeiro, por mais de 150 chefes. Durante a época, isso é. E é um programa, a Agenda 21 é um programa de ação para viabilidade, a adoção de desenvolvimento sustentável, ambientalmente racional, em todos os países. Então isso, ou seja, engloba, água, energia e lixo. Por que? Água, energia e lixo. A água, sem água não vamos viver, né? Energia e sem energia também, é impossível ter sucesso. Ô Marconi, falar em lixo, como é que você vê aquela situação ali, as margens da PI 224? Eu tenho, inclusive, aqui uma reclamação de moradores lá da região do Cirino, reclamando de queimadas ali as margens daquela PI. E a gente é consciente porque eu já flagrei, já vi moradores da Rua do Fio jogando lixo ali as margens daquela PI. O que é que a associação, de repente, pode fazer para, pelo menos, amenizar essa situação? Como eu mencionei, Zé Neto, agora é o seguinte, eu dei o pontapé no meu esporte, vou deixar a pá, aí a gente vai colocar em ata quem quiser ser dirigente, que não, isso vai ser para frente. E a área do meu ambiente, agora é o seguinte, eu vou tocar nesta ferida aqui, é uma ferida gravíssima. Você tocou nessa parte do lixo, eu estava na quinta conferência de saúde do município em relação ao SUS aqui. Eu tive pouco tempo lá porque o meu tempo era curto, eu tinha outros a fazer. Ou seja, inclusive, a primeira dama estava almeiada. Sim. Como que, desculpa, eu não memorizei o nome dela. Socorro Nogueira. Perdão, Socorro Nogueira. Sim, Socorro Nogueira. E justamente isso, Zé Neto, eu estava dialogando com um agente de saúde que é o Valdério, lá da Rodolfo. Sim. Nós estávamos comentando sobre aquela questão de lixo e ela virou para mim e realmente ela foi feliz na colocação dela porque o povo, infelizmente, é decadente de informação. Entendeu? Ali acaba com toda biodiversidade ao nosso entorno. Ali a gente não pode mais contar ali como montano, não. Entendeu? Hoje em dia nós temos uma empresa aqui licitada para recolher todos os resíduos. Eu digo todos os resíduos e eu posso perder nessa informação. Resíduo domiciliar. Você viu? Resíduo domiciliar. E eu quero dizer que o povo tem que ter consciência disso. não pode estar mais jogando lixo em torno da nossa cidade. Mas a ação só piora. Eu, Janeto, desde quando eu do entrevista aqui para o Dourado FM que mencionam esse córrego aí do Riacho Cirino que desemboca que é um afluente do Riacho Corotá. Ele tem vida mas o pessoal quer matar ele. Infelizmente quer matar. Vida o Assurde lá que é um particular. Não tem ninguém que tomar iniciativa. É um problema seríssimo. Então, de antemão eu agradeço esse espaço, Zé Neto, da Eldorado FM e quero dizer que o meu empenho agora é montar uma Agenda 21 a nível de rua. Agenda 21 visa, por exemplo, minha casa, a rua, o bairro e a cidade. isso é um ponto crucial para nós formarmos para nós ter multiplicador de ambiental, de agente ambiental. Então, quero falar para você que meu primeiro passo sobre o esporte já dei. Agora, eu sei que uma briga vai ser longa porque essa empresa que foi licitada ela está deixando a desejar em alguns aspectos. eu tenho aqui também sobre o lixão ali não tem o sanitário não. Até porque também eu não sei qual é o processo que é levado esses resíduos que lixo é uma palavra em chucra esses resíduos para lá. Precisamos também a sociedade vigiar porque é nós que pagamos essa empresa. Uma empresa essa que eu não sei mais, eu vou buscar informações, me iniciar até porque eu sou um agente sócio-ambiental formado eu tenho formação em saneamento ambiental e tenho capacitação técnica e recursos rígicos. Quem quiser expor essa ideia é que vai lá na associação de bairro para nós convocarmos em prática. Tá certo. Você está entendendo? Alguma consideração, Marconi? Bom, aqui tem muita pauta e a gente tem que correr, meu irmão. Eu acredito, meu querido. Diante de mais, eu quero mandar um grande abraço para os meus alunos lá da Escorino Escorino lá de de futebol da Rua do Fim Especialmente o meu amigo Chupinha Chupinha, um abraço meu querido Você está aí o Oscar, rapaz, 30 anos que não pisava o pé na mão É o Oscar da Rua, né? É o Oscar da Rua Joguei com ele uns 10 anos não tinha, uns 10 anos É... A um Antônio Chique Zabé A um Antônio Tio do... O meu sobrinho que está aí com o gênio para ir passear É um abraço meu o tio te adora E a todos os lesbunenses da Zona Urbana Zona Rural ou o Cabeça Branca Você está vendo o Greco que está aí das duas meninas? Greco, Greco o... Agora, moleque É o seguinte, eu me considero como pai Eu me considero como pai Então um abraço ao Cabeça Branca a todos aqueles em torno da Rua do Fim Elesmonense Não Elesmonense Eu fico muito gratificado em estar aqui nesse espaço aqui, o Renato Esse espaço índio espaço democrático e dizer que eu estava com saudade desse microfone É, porque também é o seguinte Eu não perdi de deixar de dizer, Renato que eu só poderia vir aqui quando esse time fosse legalizado Quando a Agenda 21 for legalizada na rua Eu espero que você me dê um espaço Com certeza, Marconi Um abraço Vamos continuar falando de esporte O Marconi falou de esporte entrou aí um pouco na questão do meio ambiente aqui em Lesbos Veloso Focou com relação lixo na cidade A gente vai falar de esporte Contos da Bola Hoje o entrevistado é Rogério Gomes da Silva o ex-atacante O Andy Rogério que acredita que você jogou com ele né Marconi? Rogério era fera Muito bom Ah, certo Contos da Bola com o Rogério Ex-atacante Um abraço Rogério Vamos conferir Eldorado FM Programa Painel Popular Quadro Contos da Bola O nosso entrevistado hoje é Rogério Gomes da Silva Rogério ele tem um histórico futebolístico aqui em Lesbos Veloso como jogador de futebol atleta de linha como goleiro também atua na arbitragem enfim tem muita história pra contar o Rogério Vamos começar Rogério lá do princípio quando você me contava aqui em off que tudo começou na sua vida evidentemente garota ainda mas o destaque principal já veio aí na sua adolescência com 17 anos né boa noite boa noite é um prazer estar aqui falando com você como a gente tava falando a gente começou aos 17 anos a gente já tava aqui jogando na seleção aqui principal aqui da cidade disputando inter-municipal e aos poucos a gente foi destacando comecei como goleiro reserva como eu fiz aqui em off e a gente foi ganhando espaço e rapidamente a gente chegou a jogar como atacante e a gente teve um êxito até enquanto pelo menos jogamos porque eu tive também fraturas foi com frequência tive que antecipar até a parada mas a gente começou cedinho e graças a Deus a gente foi bem até onde deu pra chegar esse histórico aí dos 17 anos já foi na seleção de Lisboa seleção eu cheguei já com 17 anos como goleiro reserva ali e tudo mais fui ganhando um espaçozinho e me pediram pra entrar num jogo contra campo maior eu já fui lá já fiz o gol como jogador como jogador tudo mais eu lembro até hoje a camisa era de número 17 mas a gente já foi lá e fiz o gol e já passei a ganhar espaço daí por diante até meados dos anos 90 a gente sempre tava por aqui jogando e já fui me destacando e saindo até ganhei um espaçozinho até fora como é que você recebeu essa sua ida pra seleção tão jovem apenas com 17 anos eu aproveito pra saber se teve algum intermédio até porque em off também você comentava aqui sobre uma figura bastante badalá de lesbão que era o dourado é o dourado era o na época o nosso centroavante aqui que era o chamado craque do time era um cidadão que chegou aqui pra lesbão trabalhando pelo denominado banco e era o cara do time mas só que eu fui ganhando aquele espaço e consegui bancar o dourado você ainda manteve algum contato com o dourado ou não sabe que fim levou de repente não nunca mais a gente teve nenhum tipo de ligação a gente nunca mais se viu não tive mais notícia vai vai